Agora, uma boa notícia sobre o caso do menino Douglas Patrick, que está internado em um hospital do Paraná desde o dia da tragédia daquele acidente de ônibus que aconteceu na segunda-feira, na 376. Vamos falar, então, ao vivo com o repórter Juan Todescat, que está em frente, inclusive, ao hospital regional, onde muitos desses pacientes, nove ao total, vieram para cá, né, Juan? Eu queria... Desculpa, o Hospital São José. Eu queria, inclusive, que você falasse para a gente as atualizações a respeito disso e também falar sobre esse aniversário do Douglas, que para a família, é claro, foi um presentaço aí, principalmente porque, como se diz, ele renasceu no próprio dia do aniversário. Bons resultados no diagnóstico, então conta para a gente, Juan, como é que está a saúde desse menino? Muito boa tarde para você. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Que data importante, né? Bem no dia do aniversário do Douglas Patrick, ele está completando 13 anos de idade e ele acordou desde o dia da tragédia, desde a segunda-feira do acidente na BR-376. Ele estava internado na UTI, entubado e agora ele acordou, é claro que tem todo aquele cuidado, a sedação está sendo reduzida, mas ele já está demonstrando sinais ali de que está consciente, que vai ficar tudo bem. Ele foi levado de helicóptero ao hospital que fica em Campo Largo, na cidade do Paraná. A gente mostrou aqui o sofrimento da família para conseguir encontrar o menino e depois de encontrar também esse drama, porque ele estava entubado, ele teve uma fratura no braço e também um traumatismo craniano. O Raimundo Patrick, que é o pai do menino Douglas, ele mandou um vídeo para a gente, contando como é que está a situação, atualizando sobre o estado de saúde desse menino agora, que venceu mais uma batalha, conseguiu acordar. Vamos acompanhar o que o Raimundo falou para a gente. O Douglas se encontra agora com uma recuperação bem rápido e ontem, no dia do aniversário dele, recebeu esse presente, não se encontra mais sedado, agora ele não está entubado e agora só vitória. Graças a Deus, meu filho respondeu, pegou na minha mão, até pediu água, entendeu? E eu estou muito feliz e eu agradeço muito a vocês que estão aí nessa vitória, né? Rezando por ele, orando todos os dias, pedindo, agradecendo a Deus. Eu só tenho que agradecer a todos vocês a estarem me apoiando nesse momento. E é claro que pelo aniversário do Douglas teve uma homenagem no hospital, teve bolo, teve festa, cantaram parabéns para ele. É uma data ainda mais especial pela circunstância, por tudo que aconteceu essa semana. Sem dúvida, os pais do Douglas estão muito felizes aí por ele ter superado esse desafio da vida, imposto pela vida. E agora a gente, claro, torce para a plena recuperação dele. A gente está aqui em frente ao São José, como você falou, nove pessoas foram trazidas para cá. Sete delas já receberam alta e duas ainda continuam internadas. Uma mulher de 36 anos passou por um procedimento cirúrgico e o estado de saúde dela é estável. E um homem de 21 anos, esse sim inspira mais cuidados, continua internado em estado grave na UTI aqui do Hospital São José. A gente vai continuar acompanhando e torcendo para a recuperação desses dois pacientes que ainda estão aqui na cidade de Joinville. Voltamos ao estúdio. Juan, muito obrigada pelas atualizações. Mas antes de você devolver para mim, eu queria até te perguntar, porque é claro, na segunda-feira foi um susto muito grande e, claro, uma tristeza que nós acompanhamos durante toda essa semana. Nós abrimos a segunda-feira, infelizmente, com a notícia dessa tragédia. Contamos aí durante toda a semana os desdobramentos e aí hoje essa notícia é feliz. Você que acompanhou, você esteve lá e agora está dando essa notícia da recuperação do Douglas Patrick. Essa felicidade é nossa também, de poder noticiar, depois de tantas coisas ruins, uma coisa boa, não é, Juan? Exatamente, Kelly. É aquele sopro de esperança em meio a tanto caos, a tanta tristeza, né? Ao longo da semana aí, 19 vítimas. A gente acompanhou o transporte dos corpos e tudo mais. Enfim, uma semana muito carregada, muito triste. E ainda bem, hoje, sexta-feira, a gente está encerrando essa cobertura durante essa semana. É claro que a gente continua na semana que vem, mas com uma notícia positiva, né? A recuperação do menino Douglas, sem dúvida, é um símbolo aí de que é preciso ter esperança. A gente tem que continuar torcendo por quem sobreviveu. E a gente vai continuar acompanhando aí os desdobramentos dessa tragédia na 376, né? É isso aí, Juan. Muitíssimo obrigada, tá? A gente volta a se falar. A gente volta a se falar.